Para configurar a visualização do Workflow nos contextos do LegalOne, clique no módulo Opções e em Configurações. Em Configurações de módulos adicionais Workflow, clique em Visualização de Workflow nos contextos. Selecione a opção Permitir visualizar as pendências do Workflow na ficha dos contextos e marque as opções que desejar. Por fim, clique em Salvar e Fechar. Dessa forma, a seção Pendências de Workflow aparecerá nos contextos selecionados. Como exemplo, no módulo Contencioso, ao visualizar uma pasta de processos, teremos a seção Pendências do Workflow.